Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil, que teve cinco jogos nesta quarta-feira, na sequência da 27ª rodada, a 8ª rodada do retorno. Uma rodada que é dos mandantes. Até agora, o único mandante que não venceu na rodada foi o Sport, que em casa, nesta quarta-feira, empatou com a equipe do Goiás em 1x1. O Coutinho, Gustavo Coutinho, teve, nos seus pés, a chance de colocar o Sport na frente de novo. O Sport saiu na frente, tomou gol do Goiás e tudo mais. Já nos acréscimos, acabou perdendo o pênalti 1x1 entre Sport e Goiás. O Vila, hein? O Sport empatou, mas mesmo assim entrou no G4. O Vila Nova retornou ao G4 porque ganhou em casa da Chapecoense por 3x2. O Amazonas fez o tema de casa, venceu por 2x1 o Operário. O Coritiba também fez o tema de casa, venceu no Couto Pereira por 3x1 o Ceará. E o América, no Independência, fez 2x0 na equipe do Paissandu. A partir de agora, tudo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, uma dica da KTO. Está aqui o site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho, Paulinho, para você receber 20% de bônus do primeiro valor depositado na KTO. Já vou falar dos jogos desta quarta-feira. Antes, atualizando a classificação da Série B que tem. Novo Horizontino líder, 50 pontos na tabela. O Santos ainda joga na rodada. Tem 46, mas não, nesta rodada, não consegue alcançar a equipe do Novo Horizontino. Então, o Novo Horizontino termina a rodada como líder da competição. Santos, 46. Vila Nova, 45. Esporte, 43 pontos. 12 vitórias, saldo 8. É o quarto colocado. Está à frente do Mirassol, que também tem 43 pontos, que também tem 12 vitórias, mas tem saldo 6. Portanto, o Esporte passou o Mirassol. O Mirassol saiu do G4. Estão pintados aqui em amarelo, colorido de amarelo, Mirassol, América e Havaí, que são as três equipes que, na próxima rodada, poderão entrar no G4, certo? Fechar a rodada, esta 27ª rodada no G4, Novo Horizontino, Santos, Vila Nova e Esporte. Na próxima rodada, certo? Poderíamos ter aí Mirassol, América ou Havaí, um dos três, ou talvez dois dos três, garantindo aí lugar no G4. Então, se resume na próxima rodada, o Novo Horizontino já é certo que termina na próxima rodada também no G4. Do Santos até o Havaí aqui, destas seis equipes, três desses seis times, na próxima rodada vão estar no G4. Nesta rodada, rodada fechada com Novo Horizontino, repetindo, Santos, Vila Nova e também com o Esporte. Parte de baixo da tabela, só tem uma definição na rodada. Ou o Ituano, que hoje é o 16º com 28 pontos, ou o CRB, que hoje tem 26 e que joga na rodada ainda. Um dos dois vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Vão fechar a rodada, já fecharam na verdade. Entre os rebaixados hoje, a Chape na 17ª posição com 28, o Brusque em 19º com 26, o Guarani lanterna com 24 pontos na tabela. Aqui na parte central da tabela, Ceará 8º tem 39 pontos, 11 vitórias. O Amazonas é 9º colocado também, com 39 pontos, mas com 10 vitórias. Coelho tem 37 pontos, 10 vitórias, saldo 9. Ocupa a 10ª posição, o Coritiba é 11º. Também com 37 pontos, também com 10 vitórias, mas com saldo 0. O Operário tem 36 pontos, é 12º. Botafogo tem 30 pontos, é 13º. Paissandu também tem 30 pontos, ocupa a 14ª posição. O Botafogo está à frente do Paissandu pelo número de vitórias. O Botafogo tem 7 vitórias contra 6 da equipe do Paissandu. E a Ponte, 15ª colocada, com 29 pontos na tabela. Então, na rodada, a única definição dos jogos desta terça-feira, na quinta-feira, dois jogos da quinta-feira, ou o Ituano ou o CRB, um dos dois vai fechar a rodada entre os rebaixados. Eu confirmo mais uma vez, Novo Horizonte do Santos, Vila Nova e Esporte, fecham a rodada no G4 e na próxima rodada poderão entrar no Pelotão de Elite, na zona de acesso para a Serie A do ano que vem, Mirassol, América ou até mesmo o Havaí. Jogos desta quinta-feira, 7h30 da noite, tem CRB e Ponte Preta, 9h30, Botafogo e Santos são os jogos que fecham esta 27ª rodada, que é a 8ª rodada do retorno. Para fechar os jogos desta quarta-feira. Deixa eu começar aqui com o Esporte, que jogou em casa, na Arena Pernambuco, precisava vencer a partida, acabou o Esporte não vencendo, empatou com a equipe do Goiás em 1x1, o Zé Roberto marcou de pênalti o primeiro gol do Esporte, aí teve o gol do Goiás e já nos acréscimos pênalti para a equipe do Esporte Recife, pênalti do goleiro Tadeu no Wellington Silva, para mim não houve a penalidade máxima, Rafael Klein, o gaúcho da FIFA, marcou o pênalti, aí o Gustavo Coutinho bateu e errou, desperdiçou, e o Esporte acabou ficando um empate em 1x1 com a equipe do Goiás, muitas vaias no final da partida para o Esporte, que mesmo assim, mesmo que o empate ingressou no G4, o Esporte não perde a 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates na sequência, já o Goiás não perde a 2 jogos, tem 1 vitória e também 1 empate. O Goiás volta a jogar no próximo sábado agora, dia 21 em casa em Goiânia contra o Mirassol, e o Esporte entra em campo na segunda-feira à noite, dia 23 contra o Paissandu, lá em Belém do Pará. O Vila, hein, pessoal? Vila fez o tema de casa, retornou ao G4 da Série B do Brasileiro, mas assim, ó, tomou um susto no final da partida. Abriu 3x0 e deixou a Chape encostar em 3x2 no final do jogo, ali nos minutos finais do jogo, a Chape forçou a barra e quase chegou ao gol de empate à Chapecoense. O Vila tem 5 vitórias nas últimas 7 rodadas da Série B, por isso que está crescendo e crescendo muito na tabela, o Vila Nova é o melhor mandante, já tem 36 pontos em casa, campanha de 85,7% de aproveitamento como mandante o Vila Nova, e ao contrário da campanha dele como mandante, é campanha como visitante, por isso que o Vila não é líder, por exemplo, hoje da Série B. Faz a melhor campanha em casa, mas apenas a 14ª campanha fora de casa, portanto, o Vila Nova, que volta a jogar agora no domingo, dia 22, contra o Ceará, lá na capital cearense. Já a Chape, pessoal, a Chape vinha de duas vitórias seguidas na Série B, não perdia há cinco jogos e foi derrotada nessa quarta-feira lá em Goiânia, pelo Vila Nova, Chape que volta a campo domingo, jogando em casa na Arena Condá contra a equipe do Havaí. O Amazonas jogou em casa, venceu por 2x1 a equipe do Operário, mas o jogo estava empatado em 1x1, quando o Operário teve o Maxwell expulso, isso a 25 da segunda etapa, o que facilitou a vida do Amazonas, que acabou marcando o finalzinho da partida, com a vitória 2x1 para a equipe do Amazonas, que já não perde há sete jogos na Série B, a sequência invicta do Amazonas tem quatro vitórias e três empates, o Amazonas tem apenas uma derrota, nas últimas 12 rodadas da Série B, perdeu para o Esporte no Recife por 3x2. Já o Operário vinha de duas vitórias, aliás, tem apenas duas vitórias nas últimas oito rodadas no Brasileiro, por isso que está na parte intermediária da tabela, o Operário que volta a jogar na terça-feira da semana que vem, dia 24, em casa, em Ponta Grossa no Paraná, contra a equipe do Guarani de Campinas. E o Amazonas joga segunda-feira, dia 23, contra o Brusque em Santa Catarina. Curitiba, 3x1 para cima do Ceará, o Coxa que não vencia há três jogos, conseguiu quebrar chejum de vitórias, venceu em casa a equipe do Ceará, volta a jogar agora contra o Ituano no próximo sábado, em Itu, no interior paulista, com o Itiba que começa também a crescer na competição. Já o Ceará, tem duas derrotas seguidas agora, perdeu para a Chape, perdeu para o Curitiba, o Ceará que volta a campo no domingo, em casa, lá em Fortaleza, contra a equipe do Vila Nova. Para fechar, América 2, Paissandu 0, o América com duas vitórias nas últimas seis rodadas, uma campanha aí de instabilidade, nesse momento, da competição na Série B, e o Paissandu tem apenas uma vitória nas últimas 11 rodadas na Série B. Paissandu que volta a jogar na segunda-feira, agora, da próxima semana, dia 23, em casa contra o Esporte Recife, e o América joga em Campinas, na terça-feira, dia 24, contra a equipe da Ponte Preta. Tá bom? Novo Horizontino, Santos, Vila Nova e Esporte, fechando, nesse momento, o G4 da Série B, a zona de acesso para a Série A, para a primeira divisão da próxima temporada. Fui!